Dia 31 de outubro de 2020, o dia acorda triste e temos que dar uma notícia de pesar e falecimento. Fala galera do Évolo K7, vamos falar hoje do triste episódio e do falecimento de mais um ator. Esse ano de 2020, um ano pandêmico que todos estamos sofrendo muito, já anunciamos aqui a morte do Chadwick Boseman que fez o Plantera Negra e é um grande ator, tem um vídeo aqui no nosso canal e também a morte do diretor Joel Schumacher, também nesse ano, diretor que fez vários filmes e agora com pesar temos que trazer a notícia que morre aos 90 anos de idade o Sir Thomas Sean Conner, que é o Sean Conner muito conhecido no cinema, uma lenda viva da sétima arte. Lenda por quê? Só porque morreu? Dizem que agora é uma lenda. Não, lenda porque tem mais de 94 filmes atribuídos na sua carreira e mais de 30 prêmios. É um currículo invejável e ele realmente é um excelente ator. Esse ator nos deixa e a gente fica pensando, acaba logo 2020, por favor. E esse ator fez vários filmes e ficou muito conhecido por interpretar James Bond no primeiro 007 e ficou na franquia durante 7 filmes. E se você pensa hoje em 007, o primeiro nome que vem à cabeça é Sean Conner. A cara dele já está eternizada como James Bond e você lembra de Sean Conner quando pensa em 007. E Sean Conner fez vários filmes, ganhou vários prêmios e fez filmes como Em Nome da Rosa, que é um clássico também. Eu conheci Sean Conner pelo filme de fantasia A Liga Extraordinária, que também indico para vocês como um excelente filme. E o Sean Conner também fez o filme Os Intocáveis, de 1988, do Brian De Palma, na onde ele chega no seu auge e ganha o Oscar de Melhor Ator com Adjuvante. Ele ganhou também 3 globos de ouro e tem uma carreira esplendorosa. E em relação à morte do Sean Conner, foi falado com o filho dele. O filho dele disse que ele já tinha alguns problemas de saúde devido também à idade avançada. Ele é um cara que atuou durante muito tempo. Depois ele se aposentou também muito cedo. Dizia a ele que estava cansado da indústria de Hollywood. E ele se aposentou um pouco cedo e começou a cuidar da vida pessoal e nos deixa aos 90 anos. Ele deixou um filho, uma esposa e um neto. E deixou um legado brilhante que todo cinéfilo deve conhecer. Pelo menos as principais obras aqui citadas e outras que ele fez, que são realmente maravilhosas. Então se você não assistiu, por exemplo, Os Intocáveis, que ele ganha o Oscar de Melhor Ator com Adjuvante fazendo o Marlone. E um filme que também tem o Robert De Niro fazendo o Al Capone. Assista esse, comece por esse e assista obras interessantes do Sean Conner. Espero que voltemos com outros conteúdos que não sejam de luto. E voltemos a falar de filmes e de atores e atrizes. E até o próximo vídeo, galera. Valeu! E até o próximo vídeo.